E aí pessoal, eu sou Gesserck, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a Receita Federal anunciou nesta quinta-feira, pessoal, o aplicativo CPF Digital disponível para Android e iOS. Então, neste vídeo, você vai aprender a como baixar e instalar no seu dispositivo. Vamos nessa? O aplicativo mostra o número do CPF, nome e status, mas também reúne outros documentos como o CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, na mesma interface. E você pode também ser auxiliado por um chatbox para a galera que precisa declarar o imposto de renda. Imposto de renda e pessoa física. Beleza? Então, você pode fazer baixando e utilizando esse aplicativo. Bom, sem mais delongas, vamos aqui ao passo a passo de como baixar e instalar no seu dispositivo. Então pessoal, eu vou deixar o link aqui tanto para Android como também para a galera que tem iOS. O processo é bem simples de instalação, basicamente você sabe quando vai instalar um game ou um aplicativo. É o mesmo processo, não tem mistério nenhum. Clique em instalar. Espere o processo de verificação de segurança da Play Store. A instalação será feita automaticamente. Finalizando o processo, basta clicar em abrir. Aí na sequência vai aparecer algumas instruções, pessoal. Umas instruções básicas aqui. Seus documentos em um só lugar. Tem esses documentos disponíveis em seu dispositivo. Você pode rolar a página ou pular. Também você pode compartilhar seus dados. Está escrito, forneça facilmente as informações dos seus documentos através do QR Code seguro. Tá? Nele você vai escanear o QR Code. E também outra instrução, mais segurança. Realizamos a validação da sua biometria. Disponibilizando seus documentos apenas a você. Aí pessoal, basta agora você inserir seu CPF e a data de nascimento. Depois clicar na opção próximo. Em seguida, você terá que habilitar essa opçãozinha aqui para aceitar os termos e condições. CPF digital. Bom, apareceu aqui pessoal o seguinte. A validação biométrica só está disponível para quem tem ou quem possui CNH emitido com dados biométricos. E pessoal, ou seja, nesse caso, por enquanto, para utilizar o CPF digital pelo dispositivo, apenas quem tem carteira de habilitação. Ou CNH, porque precisa aqui do processo biométrico. Para validar aí os dados, precisa da carteira de habilitação. Então, por enquanto, não está disponível para quem não tem o Certificado Nacional de Habilitação. Tá pessoal? Você que tem, seguiu passo a passo e tem aí o seu CPF digital em seu celular. E também, a sua carteira de habilitação junto, nesse mesmo aplicativo. Beleza? Bom pessoal, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para me ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu!